A partir de agora, a Porteira RW apresenta Gênios do Esporte, com participação de pessoas ligadas ao esporte. Gênios do Esporte, apresentação Max Fernandes. Boa tarde, ouvintes da Porteira RW, eu sou o Max Fernandes, está no ar mais um programa Gênios do Esporte. Desde já agradecendo você que nos acompanha através da internet, no www.porteirarw.com. Você que baixou nosso aplicativo na sua loja de aplicativos, eu mostro muito obrigado pela audiência. Lembrando que todo o programa após ir ao ar aqui no rádio, a entrevista fica disponível para você ver e rever nas nossas redes sociais. facebook.com.br porteirarw e no YouTube no nosso canal Porteira RW. Abrimos o nosso programa deste sábado, dia 10 de abril, com um ex-atleta. Vamos bater um papo com o Alan Borges da Costa, hoje com 45 anos. Primeiro, saber de você, como você está, tudo bem? Tudo bem, ouvintes da RW Porteira, né? Ao Max, ao Sardinha, ao pessoal de todo o elenco da RW Porteira. Alan, quando você começou a jogar futebol? Na verdade, eu comecei a jogar futebol há muito tempo atrás. Hoje, como você disse aí, eu estou com 45 anos de idade. Comecei lá atrás, quando o meu avô, o São Antônio Borges, tinha o setinho, em que eu passava os sábados e domingo na casa dele para estar acompanhando ele com o time dele, a agremiação dele, indo aos jogos. E daí, despertou aquela vontade de jogar futebol, aquele desejo de ser um desportista aí na área do futebol. Você também, como qualquer garoto, teve o sonho de ser um jogador profissional. É isso mesmo? Sim, né? Não tem como você não falar que um garoto, uma criança, né? Ver as competições, uma Copa do Mundo, um campeonato brasileiro. E aquele atleta que gosta realmente de futebol, é impossível de não almejar um dia ser um atleta de futebol. A gente sabe que hoje, a gente sabe que é uma situação bastante procurada, bastante disputada. Mas, todo atleta, todo garoto, eu acredito que sonha em ser um atleta de futebol. Por que que não deu certo? É, isso aí é uma coisa, assim, difícil da gente falar. Eu acho que o atleta de futebol, hoje o trabalho no meio do futebol, eu acho que ele tem que ser predestinado. Eu acho que Deus tem que pôr a mão e falar, esse vai ser atleta de futebol. E também depende muito da força de vontade, do querer, da disponibilidade de correr atrás desse sonho, né? É lógico que Deus abençoa a todos aí, e ele abençoa aquele que vai virar também um atleta de futebol. Mas depende também muito da força de vontade do cidadão. É, eu acompanhei um pouco da sua vida como atleta. Tenho o maior prazer de ter sido seu treinador. E você teve uma passagem pelo meu clube, o Clube Atlético Mineiro. Como foi que aconteceu essa passagem sua e como que foi? Essa passagem foi uma oportunidade que surgiu, assim, de uma hora pra outra. Eu lembro que a gente estava em avaliação no 15 de Piracicaba. Eu e mais um amigo estávamos em avaliação lá e acabamos que o 15 de Piracicaba estava jogando os jogos do interior. E, na verdade, liberaram a gente aquele final de semana pra estar vindo pra casa. E cheguei aqui em Orofino na sexta-feira, se eu não me recordo. Na sexta ou no sábado a gente chegou aqui em Orofino. E teríamos jogo, né? A gente treinava com você, né, Max? Treinava no Guargatá, treinava aí no estádio. A gente tinha o Max sempre... Sempre teve uma seleção de juvenil aí, de infantil, atletas de muita qualidade. E a gente chegou no sábado e teria esse jogo contra o juvenil do Atlético Mineiro. Infantil e juvenil, um jogo que o Max tinha marcado aqui na cidade. E aí a gente teve a oportunidade de ir pra esse jogo, fazer um bom jogo, né? Até nessa passagem a gente foi muito bem no jogo. Não só eu, quanto o time todo foi. A gente deu muito trabalho pro time do Atlético Mineiro. E eles vieram fazer um convite pra mim estar indo pra Belo Horizonte. E fazer uma avaliação lá no Atlético. Nesse jogo que você jogou contra o Atlético, Orofino, você sabe o resultado? Sabe como que foi o jogo? Como você falou que foi um jogo difícil? Mas conta um pouquinho desse jogo pra gente. Se eu não tô... Eu não sou muito assim de lembrar os resultados e as coisas que já tem muito tempo. A cabeça já tem muita coisa que já esqueceu. Mas eu lembro que foi 2x1 pro Atlético Mineiro. Eles viraram no final da partida. Eu lembro que o gol nosso até foi uma passagem interessante que eu tive envolvido. Foi uma falta. E eu lembro como se fosse hoje, assim, eu bati por trás da barreira. O Clóvis, lá da Crisola, nosso amigo de longa data também. Hoje vereador aí em Orofino, né? Veio a fazer o gol e empatando a partida. E no finalzinho eles viraram 2x1. Não foi isso, Max? É, foi isso mesmo. Só pra você falar pra gente como que foi, né? Voltamos ao intervalo do Gênesis do Esporte com o Alain. Alain, fala um pouco agora da sua vida como observador de atletas ou outro nome. Pode falar um pouquinho pra gente aí? Max, então, minha vida de observador técnico, ela começou... Na verdade, eu comecei como treinador. Eu fui treinador no Brasiles. No Brasiles aqui, Clube de Águas de Lindóia, que hoje disputa o Campeonato Paulista. É um clube do Oscar Bernardes, né? Ex-São Paulo, ex-seleção brasileira. E tive uma oportunidade, tive a oportunidade de estar fazendo a faculdade de educação física. Porém, a gente sempre esteve ligado no esporte, no futebol. E aí tive essa oportunidade, apareceu uma oportunidade lá de estar indo ser treinador da categoria sub-14 e sub-15 no Brasiles. Aí a gente teve lá de 2007, final de 2007 pra 2008 no Brasiles, até o ano de 2010, né? Como treinador, aí já fazia observação técnica e captação também. Lá no Brasiles eu tive o prazer de conhecer o Tupan, né? Que hoje é observador técnico de uma empresa, de empresários. Mas já teve passagem por São Paulo, por Cruzeiro, por Santos, por Desportivo Brasil. E na época ele estava no São Paulo, né? A gente ficou amigo, ele também já tinha uma certa amizade com o Oscar, com o Matheus, filho do Oscar. E aí a gente ficou bem próximo. Ele me convidou pra aprender um pouco do mundo da captação, que eu não tinha nem ideia como funcionava. E aí a gente foi aprendendo, estudando e a vivência da prática também, da atividade. A gente foi buscando melhorar essa parte aí que hoje é o que eu faço no futebol. E aí chegou uma época que eu resolvia parar com o futebol. Estava meio desanimado, as coisas estavam bem difíceis. Aí resolvi sair do Brasiles, fiquei um ano parado, mas fazendo captação de atletas. E aí já estava levando pro São Paulo. Através do Tupan, né? Já estava levando pro São Paulo. E no fim, chegou no fim de 2010, eu via ser contratado pelo São Paulo Futebol Clube. Ficamos lá no São Paulo até 2014, na captação até 2013. No ano de 2014, eu fui treinador do Sub-14 do São Paulo. Onde tinha Brenner, onde tinha Elinho, onde tinha Everson, onde tinha Anthony. E enfim, todos esses atletas que agora estão estourando aí, explodindo no São Paulo e em outros clubes, estavam se ingressando lá no clube também. E a gente também tem essa oportunidade em ser treinador de uma equipe, de um renome como o São Paulo. Na fusão do Finado Juvenal Juvencio, pra entrada do Aydar, houve-se lá algumas mudanças, né? E a gente também chegou a vir a ser dispensado no final do ano de 2014. 2015, eu fiquei parado com o futebol, fazendo só captação e freelance pra alguns amigos que estavam em outros clubes, enfim. E aí no ano de 2015, tive uma outra passagem no Brasilis, né? De seis meses. E aí no final de 2015, a gente assumiu, fomos pro Desportivo Brasil, né? No Desportivo Brasil, ficamos com a captação, trabalhando como observador técnico. E tivemos lá até 2019, onde eu recebi um convite pra estar indo para o Corinthians, onde estou lá até hoje. Iniciei em janeiro de 2019, fiquei 19 e 20, e agora em 2021, estamos lá com o departamento de captação do Corinthians. Você conheceu vários cracos, cite alguns deles, e se você tem algumas histórias para nos contar. Então, assim, trabalhando no São Paulo, a gente trabalhou junto com o Bosquilha, Trabalhamos junto com o David Neres, né? Trabalhei com o Brenner, o Brenner foi até... A gente teve lá, na época eu fazia freelance pro São Paulo, eu tive em Cuiabá, vendo o Brenner na escolinha da Caixa lá, e a gente indicou pro Tupan e pro Geraldo no São Paulo, né? Trabalhei com o Anthony como treinador, o Anthony que teve até o último ano aí no São Paulo, 2020 no São Paulo, e agora se transferiu pra Europa, né? Tivemos vários casos aí, tivemos o Lucas, o Lucas Tigrão, que era do Brasilis, hoje joga em Portugal, joga na Ilha da Madeira. Tivemos alguns casos aí de atletas que hoje estão jogando, né? Lucas Perri também, era da Ponte Preta, e teve uma transferência pro São Paulo, e a gente também fez indicação dele, enfim. É, alguns atletas aí que estiveram, estiveram assim na linha de frente junto com a gente. Qual jogador você se espelhava? Ah, vou te falar, eu gostava muito do Almir, ponta direita do Santos, teve uma época que eu joguei de ponta direita, né? Eu acho que você se recorda. Eu gostava muito do Almir, mas aí o futebol mudou demais, né, Max? O futebol, ele teve uma transformação, não existia mais aquele ponteiro aberto, nem o ponta direita, nem o ponta esquerda, já começou a jogar os atacantes enfiados por dentro, e houve uma transformação, e aí você tem que se adequar ao mercado, você tem que se adequar conforme o futebol tá pedindo, né? Os treinadores vêm com outra visão, e aí um jogador que eu vejo hoje, e vejo até lances dele, tem no meu celular aí, que eu gostava demais também, era o Romário. É, o Romário, eu acho que todo mundo gosta dele mesmo, mesmo que ele tenha uns probleminhas, mas ele é bom. O Anan, quem é Deus para você? Deus para mim é tudo, Max. Deus para mim é, a gente só tá aqui por causa dele, né? Eu acho que tudo que eu tenho, assim, ele já me mostrou por diversas vezes, que está do meu lado sempre, que está me abençoando sempre. Tudo que eu tenho, a gente não tem muito, mas tem gente que queria estar no lugar da gente, né? Mas Deus tem um plano para a vida de cada um, eu acredito dessa forma. Se eu tô no Corinthians hoje, eu já tive um dia desempregado também, foi porque Deus tinha aquele tempo para a gente passar. Então, Deus é tudo. É importantíssimo a gente estar do lado dele, estar em sintonia, porque Deus sempre vai ser Deus. E a gente, sem Deus, a coisa fica difícil. É, você além de ser observador, capacitador de atletas, também você tem um trabalho seu por fora. E nas suas horas vagas, o que você gosta mais de fazer? Ah, eu gosto, pô, até voltei, até brincar um racha esses dias. Eu estive no sítio de um amigo meu jogando, acho que já faz uns, fazia uns dois anos que eu não jogava futebol, Max, para ser bem sincero. E domingo retrasado eu fui bater uma bola no sítio de um amigo aí, fiquei a semana toda com dor muscular. Mas faz parte. Mas hoje em dia para a gente ficou difícil, né? Meu tempo é bastante reduzido, né? Por questão dessa pandemia aí, a gente está trabalhando em casa, online. Então, toda hora nos grupos do Corinthians, a gente tem que estar respondendo situações, a gente tem que estar buscando informação de jogador, a gente tem que estar buscando link de atleta para a gente fornecer para o pessoal da captação e diretoria. Então, é um tempo assim que a gente... Mas eu gosto, pô, eu gosto de pescar, eu gosto de sair e bater papo com os amigos, eu gosto de ir no clube. A vida nossa é normal, não tem nada assim de muito anormal, não. Vamos a mais um intervalinho para tomar um refresco, tomar uma aguinha, descansar o nosso atleta aqui, Alain. Já, já estaremos de volta. Estamos agora com o Gênesis do Esporte, mais uma vez aqui, com o Alain. Alain, melhor jogador no futebol amador que você viu jogar... Quesinho. Quesinho. E no profissional? Profissional, Romário. Quesinho e Romário estão batendo de 10 a 0. E você, você chegou a fazer gols no profissional? Max, eu não cheguei a ser um atleta de futebol profissional. A gente tentou aí em algumas equipes e não teve tanto êxito. Na verdade, eu não tive tanto êxito como atleta de futebol. A gente esteve fazendo algumas avaliações, teve algum time por pouco tempo, mas a gente não teve um êxito na carreira de futebol profissional. E aí a gente foi estudar, foi trabalhar, foi estudar, mas sempre envolvido com o esporte, com o futebol, que a gente, né, eu joguei aí até meus 35 anos, eu estive envolvido jogando futebol amador. E no futebol amador? Feio bastante gol, né? Ah, no futebol amador a gente rodou bastante, né? A gente... Mojiguassu, Campinas, Itapira, Pouso Alegre, a região toda aí, a gente... Bom repouso. A gente perde até a conta das cidades que a gente jogou aí, Varginha. Enfim, a gente rodou bastante aí, né? Vou falar em dinheiro agora. Você, nesse amadorzão, com certeza, você ganhou um pouquinho de dinheiro no amador, né? Ah, Max, isso daí era uma coisa assim que era mais um trocado pro fim de semana, né? A gente jogava mesmo porque gostava e tinha condições. Então, o negócio fica assim... Fica viciante você jogar o bom campeonato, você saber que em Pouso Alegre vai ter um campeonato regional lá que vai estar os melhores da região. Então, na nossa época, a gente queria estar no meio, eu queria estar jogando esse campeonato, eu queria participar, né? É lógico que eles davam lá um troco, eu nem lembro, mas 50 reais, 30 reais, pro cara ir jogar mais a gasolina e pra você tomar uma cerveja lá depois do jogo, comer alguma coisa lá, mas a gente queria estar no meio, né? Você era convidado pra jogar um campeonato em Itapira, em Mogi Guaçu, em Mogi Mirim, você se sentia valorizado, né? Regional, todo mundo te conhecia, enfim. Então, era mais por esse lado que a gente via do que mesmo propriamente dito por estar ganhando dinheiro ou não. Alain, agora é uma pergunta minha, não é da porteira RW, é do entrevistador. Você tem o seu salário como capacitador. Mas... Isso. E observador também. E você? Já recebeu alguma proposta de alguns pais pra poder levar algum garoto pro Corinthians? teve alguma propina ou algum interesse financeiro? É, hoje em dia, isso aí não existe, né, Max? Porque todo atleta que é levado, que é destinado lá pro Corinthians, a gente tem que passar um relatório, passar os dados do atleta, você passa um relatório das características do atleta, e lá, por conta dos meus diretores, do meu coordenador técnico, eu vou ser questionado pela qualidade ou não desse atleta. Então, não tem como a gente fazer esse tipo de coisa, eu acho que isso foge do caráter de um profissional que almeja chegar sempre a voos mais altos, né? Eu acho que isso é pra quem pensa pequeno, e eu acho que não vale a pena você, né? Na verdade, você tá se enganando, enganando o atleta, porque é uma coisa que não vai acontecer, ele vai até lá e vai ser dispensado, e aí você vai ser cobrado por aquilo. Mas você recebeu alguma proposta? Não, eu nunca cheguei a receber, nunca cheguei a receber, não, mas a gente já escutei, já ouvi casos que acontecem, não em forma de dinheiro, mas o pai quer agradar, o pai quer ficar amigo, quer dar um presentinho, mas isso eu acho que não funciona. Eu acho que o melhor presente que o atleta tem que dar pra alguém é o futebol que ele tá preparado pra mostrar pros captadores, para os treinadores, para quem é de direito. O Alain, não precisa ser jogador de ouro fino, pode ser amador, pode ser profissional, relata uma seleção pra gente aí. Uma seleção? Bom, a minha seleção, o goleiro, vai pro Ronaldo, o Ronaldo, o goleiro do Corinthians, o Jorginho, lateral direito, ex-Flamengo, Oscar Bernardes, ex-São Paulo, o Moser, o 4, o Moser, o 5, o Sandrinho, jogou comigo aí no Botafogo de ouro fino, seleção de ouro fino, o 6, eu vou colocar o Quezinho, o 7, o Alain, o 8, o Falcão, né, do Internacional, o 9, Ronaldo Fenômeno, 10, Ronaldinho Gaúcho e o 11, o Romário. Que seleção, mas não tem nenhum reservinha aí não? Reservinha aí é complicado você colocar o título de reserva em algum atleta, né? E o melhor treinador que você já teve e que você conheceu? Melhor treinador que eu já tive, rapaz? É complicado a gente falar, porque a gente já teve bons treinadores, né? Você mesmo foi um deles, o Flávio foi um treinador que marcou bastante a minha vida, porque eu joguei por muito tempo com ele, seu Dino Rigoto, né? No 2 de novembro, e enfim, teve vários outros treinadores aí, teve um também que me marcou bastante lá na Estiva Gerbe, né? O treinador que sempre me levava pra jogar lá em Mujiguassu, enfim, alguns treinadores que marcam a gente aí. E o treinador profissional? Treinador profissional? Eu sempre gostei muito assim da parte de campo, eu gostei, sempre gostei do Luxemburgo, né? Achei, eu sempre achei o Luxemburgo um treinador muito inteligente, sabe falar a língua do atleta, porém, os treinadores do Brasil precisam que... O futebol tem mudado muito rápido, né, Max? O futebol é coisa de dois, um, dois, três anos, muda muita coisa, a tecnologia está ajudando muito e faz com que o futebol mude, e os treinadores brasileiros também têm que se adequar conforme o futebol pede, né? A gente vê aí esses treinadores, esses treinadores que vêm vindo aí do exterior, os portugueses, espanhóis, enfim, têm feito um bom trabalho no Brasil, mas eu acredito também que têm surgido bons nomes aí no cenário nacional. Anan, você trabalhou no São Paulo e agora no Corinthians, mas o seu time de coração? Meu time do coração sempre foi o Corinthians, né? Sempre fui corintiano, minha família toda é corintiana, mas depois que você passa também a trabalhar com o esporte, enfim, você vai torcer sempre pelo seu trabalho, né? Hoje eu estou no Corinthians, Minha família é praticamente todo mundo corintiano, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus sobrinhos, enfim, a família é corintiana. E a gente foi abençoado aí também por Deus de estar hoje defendendo as cores do Corinthians. Anan, fala quem que é o Anan pra nós? O Anan é um cara tranquilo, um cara que só pensa em ajudar as pessoas, um cara de sorriso fácil, um cara que às vezes fechado, tem muita gente que às vezes não me conhece, acha que a gente é enjoado e tal, mas quem conhece sabe que a gente é uma pessoa muito humilde, muito tranquila, não tem vaidade não, é o negócio da gente é fazer amizade, é conhecer pessoas, é sempre estar abrindo leques para novas oportunidades, sempre estar abrindo portas para que a gente sempre tenha as portas abertas. Anan, no nosso programa de Endosport, a gente tem um bate-papo rapidinho, de primeira. Eu falo uma palavra e você responde. Família. Estrutura. Amigo. Essencial. Ser o maior incentivador na sua vida profissional, como atleta, como... Tudo. Mãe e pai. O que mais te irrita? Hipocrisia. Fale um pouco da cidade de Orofino. A cidade de Orofino é tudo, né, Max? Quem mora aqui, quem respira esse ar aqui, não vê a hora de chegar, se está vindo de São Paulo, não vê a hora de chegar em Jacuting, Monte Sião e saber que está chegando em casa. Quando você está vindo de Belo Horizonte, não vê a hora de chegar em Pouso Alegre, que logo está chegando em casa. É a terra que... Inesquecível, né? Por isso que a gente quer tudo de bom para todos que moram aqui, todos que têm parentesco aqui, todos que vêm visitar o Orofino. O Orofino é um povo muito hospitaleiro, um povo que sempre está de braços abertos a receber todo mundo que esteja aqui. Alan, agora eu vou deixar o microfone à sua disposição. Você fala o que achar melhor. E a gente agradece, em nome da porteira RW, por não receber na sua casa aqui. A gente está aqui na sua casa e nosso agradecimento da porteira RW. Bom, Max, o que eu tenho a falar, é só agradecer a vocês aí, a equipe técnica de vocês aí, por esse convite. Agradecer primeiro a Deus por estar dando a força da gente estar vivo, estar trabalhando, estar aí junto de vocês. Você sempre foi um cara que me apoiou demais em tudo quanto é atividade esportiva que eu tive ligado. Sempre me ajudou, desde a época de criança lá, de molecada, de treinar no estádio, de treinar no gargatá, de campeonatos de futsal nas praças aí de esporte. Então, eu só tenho que agradecer. Tá certo? Agradecer também aos ouvintes aí pela oportunidade de estar junto com vocês aí. E esse foi mais um gênero do esporte que teve os seguintes colaboradores. Trabalhos técnicos Jonas Ferreira, edição de áudio Luiz Carlos, edição de vídeo PH, produção e apresentação Max Fernandes, direção geral da emissora Luiz Carlos Ribeiro. Fique ligado na porteira RW e até a próxima semana com mais uma entrevista inédia para você, fã de esportes. Beleza? 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 Beleza?